Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Thiago Calazans e esse é o Fala Calazans. Quanto tempo, pessoas, que eu não apareço por aqui, estou organizando minha vida, coisas de trabalho, estudos, e prometo que eu irei aparecer mais aqui. Estou retomando algumas coisas do canal. Tenho vídeos que eu prometi que ia fazer pra vocês e não fiz, mas irei fazer. Deixa aqui, na verdade, nos comentários, o que vocês querem ver aqui e se tem alguma ideia de vídeo e etc. Que eu prometo que irei anotar e trazer pra vocês. Mas antes disso, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo e me siga nas redes sociais. Lá no Instagram eu estou com o arroba TCN Calazans, então vai ser bem legal a gente estreitar essa amizade e levar também lá pro Instagram. Agora a produção roda a vinheta e depois vamos ao vídeo. Fala Calazans, toda semana um vídeo novo. E então, pessoal, eu sei que vocês estão olhando ali no reflexo do espelho que está uma bagunça e eu irei mostrar pra vocês porque que a casa está essa bagunça. Deixa eu fazer um tour pra vocês rapidinho. Aqui na nossa sala está uma bagunça, porque estamos de reforma. Eu vou mostrar pra vocês rapidamente, porque eu ainda quero um dia fazer um tour pra esse apartamento. Ainda não fiz. Tem algumas coisinhas aqui, tem cortina, tem coisas que a gente está meio que passando pra frente, né? Tem home teacher, ali tem caminha também da PIC, o que ela não usa, então a gente está passando pra frente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que realmente eu vim fazer. Pra quem me acompanha no canal e já viu o vídeo desse lugarzinho aqui atrás, que fica atrás dessa porta, já conhece e sabe que aqui ficava uma sala. Pois agora eu vou mostrar pra vocês e vou falar um pouquinho sobre o que esse ambiente se tornará, né? Vamos entrar, então. Sejam bem-vindos ao nosso ambiente. Então, pessoas, esse ambiente, ele, igual eu falei, pra quem já viu o vídeo no canal, eu já gravei o vídeo aqui, é que era uma sala, que era uma sala de estar, de filme e etc. No apartamento a gente tem duas salas. A gente tem uma sala de estar mesmo, de jantar, onde tem mesa, ali tem sofá pra receber visita e etc. E aqui mesmo é onde ficava a sala de estar, onde tinha sofá, aqui também tinha uma TV. E o que a gente está fazendo com esse ambiente? A gente está tornando esse ambiente um escritório, esse ambiente está virando um escritório. Eu trabalho em casa, eu trabalho em home office e tenho ido uma vez na semana pra empresa presencial. E então, o lugar que eu estou trabalhando agora, eu estou trabalhando na sala, em uma mesinha mais improvisada mesmo. Então, era uma ideia nossa. Amou também, ele queria muito. Então, a gente está transformando esse ambiente aqui no meu escritório. Eu não fiz na tour antes, porque eu esqueci, minha vida está uma correria, coisas de reforma e etc. Eu tenho ido na casa da minha mãe, então está uma doideira. Então, agora eu estou fazendo o tour com vocês do ambiente vazio. E depois eu quero fazer pra vocês uma tour, como vai ficar o nosso ambiente, o nosso escritório. Porque aqui vai virar um escritório e também vai virar uma sala de estar. Vai ter um ambiente, esse é um ambiente duplo, né? Sala de estar e escritório. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho então. Então, pessoas, entrando aqui pela porta, a gente tem esse painel de madeira, onde ficava a antiga TV. A TV, ela ficava pendurada nesses ganchinhos. E ele vai até o teto, olha pra vocês verem. Ele é bem bonito. Ele pega do chão até o teto. E também ele é atrás da porta, ele faz esse contorno. Aqui a gente tem uma janela simples, né? Uma janela, ela abre pros lados, pra cima. Esse, essa parte onde tem esse nicho de madeira, ele vai sair. E ele pega aqui embaixo também, tá vendo? Ele também tem essa parte de baixo. E atrás tem esse papel de parede. Isso aqui não é gesso, hein? Isso aqui é papel de parede mesmo. Olha pra vocês verem que legal. Ele também vai sair, porque ele não vai combinar com a estética do escritório. E aqui atrás a gente tem essas paredes brancas mesmo, que depois a gente vai dar cor. O nosso projeto, não dando muito spoiler, vocês vão ver quando ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui vai pegar uma mesa. O nosso sofá, aparentemente, vai ficar aqui atrás. E com um painel aqui na frente. A gente fez um projeto com uma empresa de arquitetura. E depois também enviou o projeto pro... E a pessoa também, o marceneiro, né? Que é esse projeto que ele tá fazendo pra gente. O teto e a marcenaria dos móveis. Que a gente vai usar aqui. Mesa, armário, nicho. E ele também fez o projeto nessa parte de marcenaria. O teto, ele já tá bem adiantado. Esse teto, ele era bem alto. Aí, então, a moda deu a ideia de a gente fazer esse rebaixamento. Esse rebaixamento em gesso. Ele tá quase finalizado. Ele vai ter que fazer umas... Inserir iluminação. Vai inserir também... Fazer acabamento, né? Nessa parte. Eu não sei muito nessa parte, não. Mas ele tem que fazer iluminação, acabamento. E ele vai entregar pra gente no ponto pra pintura. E... O chão. Ele não vai... A gente não vai mexer nada no chão. O chão vai continuar esse mesmo, de madeira. E... Essas coisinhas aqui. Tem coisa de porta também. A gente futuramente vai mexer nas portas. Porque a porta... Ela é branca. Mas a gente vai também fazer... Vai reformar elas. Porque elas estão com papel de parede. Dessa cor de madeira. A gente tá tirando. A gente futuramente também vai mexer. E... Aqui tem as coisas mesmo. Que o... O gesseiro tá mexendo. Ali tem umas sacolas que a gente já comprou iluminação pro... Pra ele fazer. E uma coisa bem legal nessa parte aqui, ó. Que a modou essa ideia. Achei também bem bacana. É que nessa parte onde a gente tem... Tá vendo que tem um vãozinho lá no canto? A nossa cortina ela vai pegar daqui até aqui na parte. Ela vai ficar uma cortina bem ampla. Porque ainda mais eu que vou trabalhar, então... Pra... A iluminação não pode vir tão natural, né? A gente tem que criar essa iluminação mais... O ambiente não pode ficar tão luminoso, né? Porque, por exemplo, meu computador vai ficar aqui. Então... Pra tela faz mal pra... Pra visão. Então o ambiente ele tem que ser... Ele tem que tá iluminado. Mas a gente quer criar essa parte também. Porque quando for ver o filme a gente consegue fechar tudo. E o ambiente vai ficar bem legal. Eu fiz um tour rápido sobre esse ambiente que a gente tá criando. E assim que estiver pronto, futuramente eu irei mostrar pra vocês, se Deus quiser, como vai ficar. Eu não gosto de ficar mostrando tantas coisas. Eu gosto de fazer as coisas quando começam a acontecer. Eu acredito que é questão de energia e tudo. Então eu vou mostrando pra vocês. E aos poucos, e assim que finalizar tudo, eu mostro pra vocês como vai ficar esse ambiente. A gente tá bem feliz. Muito contente. Eu estou bem animado. Porque... Sempre foi um sonho ter um escritório. Então... Eu e a Mô a gente deu um match na ideia. Então a gente tá bem feliz. Bem contente. E o mais legal é que esse escritório não vai servir também pra mim, né? A gente vai ter uma parte... A mesa vai ser bem ampla. Então a gente vai conseguir colocar dois espaços. Um pra mim de trabalho. Outro pra ele também. Então... A gente tá bem contente. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Deixa o like, né? Deixa o gostei desse vídeo. E... Até mais. Espero ver vocês mais por aqui. Irei trazer mais vídeos, mais coisas legais. Tô bem animado. Tchau!